E aí pessoas, bom, veja só que eu tenho aqui, finalmente ele chegou, o Aliexpress Premium, o pacotezinho da perdição, chegou para mim, como vocês podem ver, com o logo aqui da Connect, empresa maravilhosa, o envio foi o Packet Standard, com aquele código, né, NX, que a gente já havia edito alguns vídeos atrás, porque o código é o que fizeram para esse pacote, pelo menos é o que eu acho. E aqui atrás a gente tem aquela etiqueta para o uso do entregador. Voltando aqui para frente, eu vou tapar aqui o endereço e tudo mais, mas o resto eu vou deixar para vocês, o código e tudo. Eu tentei tirar a etiqueta de cima para ver o que tinha por baixo, mas não deu muito certo, está muito colado, então não deu, vou deixar assim mesmo. Embaixo aqui tem as informações do produto, é uma placa de vídeo com peso de 500 gramas e colocaram o valor real, 54 dólares. Eu achei que podia dar um problema por causa disso, de taxarem, mas felizmente não foi taxado. Acredito que a maioria das pessoas não foi taxada nesse Aliexpress Premium, embora algumas sim, né. E agora eu vou abrir o pacote e primeiramente eu vou fazer o unboxing da placa de vídeo, é um GTX 950. Para quem não tiver muito interesse em ver, eu vou deixar aí no vídeo o tempo para que você pule e eu fale mais do Aliexpress quando estiver já mexendo no computador. Uma coisa que eu percebi foi que a minha caixa, ela veio intacta. Algumas pessoas reclamaram que as encomendas deles vieram meio baqueadas, né, como se alguém tivesse jogado futebol com elas, mas no meu caso ela veio íntegra, pelo menos isso, né. Vou aqui agora cortar o vídeo e já estou com a placa aqui para vocês. É aquela GTX 950 famosa, comprada na Huapo. Estava barato na época, né, cerca de 200 reais. Eu paguei 20 de frete para testar o Aliexpress Premium, melhor frete possível. Mas deixando isso de lado, aqui atrás ela veio bem limpa. Como sempre, o pessoal da Huapo eles limpam bem. O da iStore também, o da iStore também, porque essas placas elas são reparadas. Elas passam o processo de recondicionamento, geralmente eles trocam algumas coisas, refazem alguma solda. Alguns vendedores têm a decência de limpar e outros deixam do jeito que está e entregam para a pessoa como se fosse nada. Ela tem duas conexões DVI, um HDMI e uma DisplayPort. E a alimentação de 6 pinos para a fonte. Isso que é o padrão da Gigabyte. Algumas 950 não tem alimentação, mas essa aqui desse caso tem sim. E agora já vou abrir e mostrar para vocês por dentro. E aqui está ela, a bichinha aqui. Muito bem limpa por dentro também. Todos os VRMs estão no local. Não vejo nenhum torto. Só que no de baixo, que é um pouco estranho, mas eu nem sei qual é o padrão dela. Então não podem falar se foi trocado ou não. Mas acho que foi sim. Eles sempre trocam alguma coisa. Geralmente essas placas vêm da mineração. Então é por isso que elas vêm mais baratas para a gente. E aqui está o chip gráfico. Para quem tiver interesse, curiosidade em procurar, acho que dá para enxergar aí. Porque às vezes o chip gráfico não bate com o modelo da placa. Então quem tiver curiosidade, está aí o modelo para vocês procurarem. E no mais, está tranquilo aqui a placa. Não vejo nenhum sinal de oxidação ou coisa parecida. Foi limpo, como eu disse. Não está torto também. Uma placa tranquila. Veio pelo menos um bom estado para mim. E eu já vou aproveitar também para passar a pasta térmica. É aquela pasta térmica da PC Cooler. Eu não vou ficar mexendo muito com essa placa aqui. Aos meus olhos, que não são olhos muito treinados, ela está tranquila. Não vejo nenhum sinal muito grave nela. Então só falta testar mesmo. E aí vou conectá-la ao cooler dela. E montar de novo. E agora com ela montada, só falta testar. Mas primeiramente eu vou falar para vocês sobre o AliExpress Premium. Então vamos lá ao computador. Uma coisa que eu já queria falar desde cara sobre o envio é que eu errei no meu último vídeo. Eu tive aquela atualização do rota de entrega no dia 21 do 8 às 15h33. No meu último vídeo, o que eu fiz? Eu peguei a planilha dos meninos lá do grupo do WhatsApp do AliExpress Premium e eu procurei pelo dia 21 também em um horário parecido com o da 17Track. Mas eu fiz isso da forma errada. Não era para ter feito isso. Na verdade eu deveria ter procurado pela cidade e aí ligado para o correio da minha cidade, perguntando se tal código ia para o meu endereço ou não. É assim que se filtra, na verdade. Então para você aí que mora em uma cidade que não tenha muitos pedidos, vai ser bem interessante usar a planilha porque você vai achar facilmente o seu produto. No meu caso eu usei a planilha da forma errada e não achei. E só vê no dia que saiu a atualização, como vocês podem ver, saiu para a rota de entrega no dia 27. A maioria das pessoas aconteceu isso também. Eles informaram que saiu para a entrega, mas algumas pessoas receberam mesmo sem estar com rota de entrega aqui. Então, como eu tinha falado no último vídeo, não é certeza que só porque você recebeu em rota de entrega que só você vai receber. Outras pessoas também estão recebendo, só que em uma quantidade bem menor. Essa aqui é a maioria. Quem receber em rota de entrega vai receber o produto. Algumas pessoas estão ansiosas e não receberam ainda, estão preocupadas, mas provavelmente algum problema com a cidade, algum problema com os correios. Eu recebi no caso de terça-feira, ontem, dia 27. Algumas pessoas receberam segunda e provavelmente algumas pessoas vão receber hoje, dia 28, dia 29 também. Até sexta-feira muita gente vai receber. Depende muito da sua localidade e de como funcionam os correios da sua região. Por falar em planilha, o pessoal do grupo do WhatsApp também liberou uma planilha hoje mesmo, dia 28, com mais entregas. Como você pode ver aqui, a minha já está como entrega ao destinatário. Então, para quem tiver curiosidade, quem tiver aí sem muito o que fazer e quiser procurar, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp para vocês entrarem e também vou deixar a planilha em algum link aí na descrição. Não é uma coisa oficial, nem nada assim, mas pode servir para algumas pessoas, pelo menos para aquelas que o produto deu erro de endereço ou coisa parecida. É bom vocês irem atrás quando der que o endereço estava incompleto, porque algumas pessoas já relataram que os correios devolveram o produto. O que não deveria acontecer, deveria esperar um tempo, mas parece que eles não estão querendo esperar tanto. Talvez pelo fato dessa encomenda NX ser uma encomenda de baixa prioridade. Não sei ao certo porquê. Para finalizar, eu queria agradecer novamente ao pessoal do grupo do WhatsApp. O Breno, o Luiz, muito mais pessoas aí que ajudaram nessa grande treta que foi o AliExpress Premium. Então, queria agradecer de novo. Vocês também, se quiserem, agradeçam lá no grupo, que isso é bem interessante. Apoie as pessoas. Eu permanecerei no grupo, vou ficar olhando aí o que está acontecendo e esperar até o dia 5 do 9, que é o dia que o AliExpress prometeu que teria uma solução para o meu problema. Obviamente, já vou cancelar minha disputa, mas vou esperar aí para ver o que o AliExpress vai falar para quem não recebeu até o dia 5 do 9. E para quem não recebeu ainda, resta esperar. O meu produto, eu comprei ele dia 5 de junho e ele chegou somente no dia 27 de agosto. Então, como vocês podem ver, é uma demora muito grande. Infelizmente, a gente teve que passar por isso, mas certamente vai dar tudo certo no final. Eu vou ficar acompanhando aí os próximos capítulos dessa novela. E por enquanto é isso, pessoas. Obrigado por assistir meu vídeo até aqui. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí